Acalme-se em vocês, acalme a respiração, acalme os pensamentos, é momento de esvaziar É momento de sentir, é momento de perceber toda a energia e vibração dentro de cada um de vocês, é preciso dar atenção com o coração puro, com a mente vazia, para que possam sentir a vibração do amor, da paz, do equilíbrio, no qual toda a luz que está sendo direcionada para cada um de vocês, assim nos leva. Mantenham a paz, meus filhos, estejam em paz, sejam na paz. Estejam em equilíbrio, meus filhos, mantenham o equilíbrio, meus filhos, sejam o equilíbrio. Vibrem na luz, meus filhos, mantenham a luz, meus filhos, sejam na luz, percebam a vibração, na qual é emanada. Deixe que essa energia preencha todos os seus corpos, que fluam de dentro para fora, estendendo para todo o seu corpo, para todo o seu lar, para todos aqueles os quais participam de seus seus filhos, envolvam a luz, para que juntos possam formar um grande agrega de luz, envolvendo todo o planeta, levando toda paz, toda luz e todo amor, o qual o Pai vos direciona. Que a paz reino, meus filhos, que a paz reino, que a paz reino. E aí E aí E aí E aí E aí